E aí, como é que fez a pôme do pin? E aí, como é que fez a pôme do pin? E aí, como é que fez para avançar com a pôme do pin? É o que? É a pôme do pin? E aí, vamos avançar com a pôme do pin? É a pôme do pin?